Eu fui lá no Palmeiras, encontrei com a Bel, com a comissão e falei, veja bem, o futuro do futebol, se vocês querem realmente ganhar tudo e estar na frente de todo mundo, não é mais na biomecânica. A biomecânica do corpo humano chegou no limite, ninguém vai correr mais rápido, ninguém vai contrair mais rápido, ninguém vai chutar mais forte, não tem mais pra onde ir. O limite é aqui, é aqui. O limite é quão síncrono é o time. Eu dei uma aula no Palmeiras, eu cheguei lá, era pra falar 15 minutos, fiquei 4 horas a primeira. Aí eu propus a ideia de criar o Palmeiras NeuroLab, ia ser o primeiro do mundo, tá? É aplicar a neurociência de ponta no esporte de alta performance. Aí eu chego na China, chego pra um amigo meu que é esse louco, né? Eu falei, eu quero criar uma chuteira que tenha giroscópios, tenha sensores de pressão e tenha microcâmeras pra gente ver como é que o Messi cobra a falta do ponto de vista do pé dele. Eu quero ver qual é a inclinação do pé, eu quero ver a imagem da ponta do pé, eu quero ver a pressão que ele aplica na bola, como ele mata a bola. Porque nós vamos criar um programa de treinamento baseado, não no jogo de videogame, né? Que você usa a mão, né? Eu vou criar um joystick de pé, com chuteira. Cada estádio que o Palmeiras jogasse no mundo, nós íamos ter um estádio virtual pro time treinar virtualmente nos estádios antes de jogar o jogo de verdade. E os caras iam receber feedback tátil da bola dos jogadores adversários no pé. Como um jogador de futebol recebe, certo? Aham. Tá? Nós íamos criar um treinamento. E aí nós íamos medir a sincronia dos jogadores em tempo real, do cérebro dos jogadores, pra saber se o cabeça fria, coração quente do Abel tá fazendo sentido, se os caras sincronizaram. Aí o que que eu fiz? Eles me permitiram medir isso em quatro jogadores ou seis jogadores do sub-20. Tá. Pus o EG no CT do Palmeiras, tá? Projetei a Brainette na parede. Isso vem a tapa história. Agora que eu posso contar. Legal, cara. É. Aí eu vou publicar. Aí nós medimos atividade elétrica em tempo real do cérebro do sub-20. Enquanto eu dava umas instruções ou outra pessoa de o que eles tinham que fazer num jogo. Não sincronizou nada. Os caras não estavam nem aí pra mim. Aí vem o Abel e fala cinco minutos do que eles tinham que fazer no jogo. Bum! Lobo pré-frontal dos caras, que é a área que planeja o futuro, que planeja ações coletivas, ações em grupo. Bimba! Tá? Aí eu falei, nós vamos fazer isso em tempo real nos treinos e no futuro isso vai ser feito no jogo. Tá? Você vai poder saber que o cara precisa ser substituído muito antes dele ter sinais de fadiga física. A sincronia é só uma manifestação do improviso. Você só está medindo um componente da improvisação. Você nunca vai... O Abel falou uma coisa muito correta, tanto publicamente quanto quando eu conversei com ele. É impossível você quantificar e reproduzir, quantificar e reproduzir um jogo como futebol. Porque o número de parâmetros aleatórios é tão gigantesco que não tem como. Tá? Não tem como. Então, por exemplo, aquela jogada que eu sempre uso da final da Copa de 70, que o Tostão rouba a bola, dá pro Clodoado, Clodoado, Dibla, quatro italianos, passa pro Rivelino, Rivelino passa pro Jairzinho, o Jairzinho dá pro Pelé, o Pelé aponta no futuro, sem olhar. Ele aponta no futuro, o Carlos Aberto vem, pega a bola no futuro e faz o gol. Não tem como você prever aquele barato. Tá? Se você olhar... Tô entendendo. ...aquela jogada... Tô entendendo. ...as decisões que foram tomadas por cada um daqueles jogadores, elas são aleatórias. Eu não sei se você conhece a história. O Zódo Brandão estava lá treinando a academia do Palmeiras em 74, ele estava no meio do campo. Aí ele falou, não, saiu do meio do treino, subiu na arquibancada. Aí o diretor de futebol do Palmeiras falou, meu, Brandão, no meio do treino, você vem aqui na arquibancada e fala, não preciso fazer mais nada. Eles jogam por música. Então, uma orquestra sinfônica, um time de futebol, um coral, um grupo de astronautas. Quando os astronautas saem lá da Estação Espacial, né, pra fazer uma caminhada espacial, aquilo é coreografado, porque qualquer erro ali, os caras estão mortos, tá? Qualquer erro, não tem segunda, não tem Chora Minha Negra ali, acabou. Todos esses balés humanos que são manifestações da nossa capacidade de criar grupos sociais coesos, dependem de uma brainette. E essa brainette é manifesta pela sincronização da atividade dos nossos cérebros. E o que tu tava fazendo lá nesse período era observar a brainette. Eu tava no Palmeiras? Tá querendo mostrar pros caras que tem, cara. Eu fui observar e fui falar pra eles, olha, esta aqui é a fronteira do esporte alta performance. Então, a minha sensação é que o Abel adorou. A comissão adorou, mas alguém ali no Palmeiras disse que não era pra ir. A torcida do Palmeiras, que já vai cair na minha cabeça, eu ia fazer de graça, tá? Pro bono e consegui dinheiro pra fazer. O meu chapéuzinho do Palmeiras eu passei e consegui gente do fora do Brasil pra pagar. Então, o Palmeiras Neuro Lab ia ser self-funded. E aí eu falei pro Abel, quantas vezes um cara treina pênalti? Quantos pênaltis você consegue fazer um cara treinar? Se eu me lembro direito, ele falou 10, vai, no máximo, no final do treino. Eu falei, não, no nosso sistema de realidade virtual ele vai treinar 10 mil. Porque ele não vai cansar, não vai consumir energia, ele não vai contrair a perna. Ele vai treinar mentalmente a posição do joelho do goleiro, a posição do pé dele. E ele vai sentir no pé dele, sem sair da cadeira, o feedback do contato com a bola. A ideia não era só mensurar qual é o grau de sincronia. A ideia era amplificar o grau de sincronia com as ideias que eu tenho de treinamento virtual. E só para terminar uma coisa, o mais divertido é que nós pegamos jogadores de várias posições. E aí nós medimos o tempo de reação dos jogadores numa realidade virtual por uma bola vindo aleatoriamente de encontro ao cara ou um jogador. E dependendo da posição do cara, os tempos de reação são diferentes. Olha só. Então, o lateral direito que nós medimos, ele reagia muito mais rápido para a bola do que para o jogador. O back central era o oposto. Ele reagia muito mais rapidamente para o jogador do que para a bola. E o centroavante do time reagia com as melhores reações, as mais baixas, tanto para o jogador como para a bola. Porque ele precisa saber onde está a bola e onde está o back. O lateral direito precisa saber onde está a bola, porque ele vai para frente com a bola. E o back central precisa saber onde o cara está para marcar. Aí eu cheguei, dá para a gente descobrir ali no sub-15 qual vai ser a melhor posição do cara. Olha isso, cara. Mas infelizmente alguém lá no Palmeiras achou que não era...